E aí E aí E aí É o seguinte se a roupa não agradar a gente Toma uma telada de cada um Não 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 sim é a regra Para de apontar não Não sem mimimi Como é que eu faço isso? Eu não vou ensinar Ensina por favor eu quero fazer isso aí Não ó eu e o Vitão a gente é especialista Formado na história de Dom Carleone Vitão dá um tiro pra dentro Não 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 Vitão ele não vai ser vivo Boa 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 Conserta Eu vou te salvar Vitão Ai 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 Não 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 mata não mata Ai 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 Não Oh Nossa Isso daí foi complô contra mim os caras querem me ver sofrer Ah louco Ah o putz me atropelou A licença Ó só pra inferno mas isso aqui é meu xodó tá? Primeiro nesse exato momento Oh 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 Primeira coisa que tu aprende Tem que comprar um chapéuzinho Tem que comprar um chapéuzinho O de pano aqui com esse cara aí Tem que comprar um chapéuzinho mas se eu não gosto de chapéu Olha meu cabelo Ai por que 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 isso cara? Chupando não 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 chupando Caraca eu estou vendo briga em quem eu aposto Calma 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 eu não vou comprar um chapéu porque eu tenho uma pergunta Tá? Uma pergunta pra fazer Eu não vou comprar um chapéu Porque eu estava vendo aqui vocês e olha só o que vocês tem na cabeça Isso não é um chapéu isso ai são pacotes Tem um pacote aqui na sua cabeça e um pacote na sua cabeça É chapéu Eu vou lá comprar um chapéu Ai Tchau Boa Senhor pra ser uma coisa tem que dirigir mal com você Tô com medo agora Senhor é só Já volto Tu caiu Eu tenho que voltar aí pra cima Eu quero voltar aí pra cima Que merda É fácil De novo nessa loja Tu tem que comprar a roupa certa hein O segundo passo Agora tu tem que comprar um terninho Palitozinho Ou uma roupinha tipo a nossa Ok Então eu tenho a minha propaganda Falou Tu otário seu trouxa Ô louco Falou Ah o carro parou Então tu roubou meu carro O favorito Você me atropelou aqui Mas não Por que é isso cara Nossa Ficando muito maquioso brother É a relação do Vitão Tô lindo gente Olha Fabuloso Divino Ah eu vou morrer Eu vou morrer Tem helicóptero Quem mata helicóptero Ah eu matei Eu matei um careca E era tão gatinho Não devia tá matado Nossa Au Vai 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 Entra aqui Entra aqui vamos fugir da polícia Pai é louco Vocês são muito vida louca mesmo A gente precisa de jetinho Até que tá fácil Fugir da polícia Poxa Fudeu 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 Meu Deus Como assim tu saiu Onde que tu tá Tu morreu atrapalado Vem vem Vitão Vem 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 por aqui por aqui por aqui por aqui Por aqui Por aqui A gente escapa dos helicópteros Não Tá só tem eu agora Com certeza Vai 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 A polícia tem ainda atrás de mim Tô louco Ah Dá licença eu preciso de helicóptero Sai daí Corre Corre Vai sem querer Sabe o que a gente tem que fazer bitch O que é Vê qual helicóptero É o mais resistente É fácil Quer ver? Quer ver como é fácil? Quer ver como é fácil? Ne谢谢 Deja fazer assim ó batei É? Oi Vitão! Vai! Todo mundo pra direita! Ok! Eu quero ir na loja de arma, cadê a loja? Eu sou péssimo, velho! Olha onde é que eu pousei esse caralho, velho! Deixa eu ver, deixa eu ver onde é que tu pousou. Olha onde é que tu pousou, caraca! Eu vou pousar aí também, eu vou pousar aí também. Mas é o Vitão! Eu vou descer, calma aí, eu tô com medo de sair do avião porque a porta também não dá de fora, mas eu vou descer aí. Quero ver. É? Novo! Olha só! Volto, volto! Vai, vai, vai! Tem que passar, tem que passar! Vamos de novo! Tinho novo! Tinho novo! Vai, mostra! Ooooooo! Ai! Meu Deus! Vocês viram que o dono do lavar jato tá aqui só olhando a zoeira? Olha ele aqui! Olá! E aí cara, como é que você tá? Ele tá reclamando, ele tá reclamando. Tá reclamando? Calma, calma, calma! Ele é irmão gêmeo do dono do... Olha lá dentro! Verdade! Eles são irmãos! Caraca, eles são gêmeos, cara! São trigêmeos, tem dois dentro! São trigêmeos! Caraca, são trigêmeos! Mas cara, vamos ver o que é a rotina de um boot? Como ser um boot é legal! Porra! Êêêêê! Uma ameaça, mas eu tenho que... Ah, desculpa! Oh, caraca! Ele tá atrapado! Pera, pera, a gente tem que bater no cappuccino! Ele é traidor! Ele sacou uma arma, véi! Que isso? Pra que agredir, mano? Oh, oh, pera, pera! Vai, 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 vai! Vamos segurar ele, vamos segurar ele! Oh, que eu tô olhando, que eu tô olhando! Caraca! O que que ele fez? Ele deu uma volta na quadra, matou duas pessoas, depositou o dinheiro e ganhou uma esfregada de bunda! Jorge, vamos, Jorge! Nós somos os guarda-costas de Jorge! Né, Vitão? É, então a gente tem que proteger ele indo na caixa eletrônica, sabe? Que porra é essa? Caralho! Mata ele! Caralho, o Jorge morreu! Era uma brincadeira, né? Ele morreu aqui! Ele deu uma tacada! Just a crack, bro! Just a crack, bro! Não, faz isso, porra! Calma, eu chamei os paramédicos! Cadê os paramédicos? Tá vindo, eles tão vindo, eles tão vindo, tão vindo! Assim, fazer vídeo de pegadinha pro YouTube e ficar matando os outros? Seu trouxa! Ah, os paramédicos fugiram dos tiros! Eu agora não vou mais julgar o Jorge, o Jorge vai morrer mesmo pra sempre! Aqui ó, aqui ó! O que? Vai! Salve, faça o seu trabalho! Ele já tá a meia... Volta! O que? O Jorge! Desistiram dele! Ah, não vai ficar assim! Seus trouxas, desistiram do Jorge! Au! Cremou o corpo! É? Me cremou junto! Eita! Pera! Eu acho que eles venderam! Ah, não! É que trocou o turno, trocou o turno! Por isso! Ah, trocou o turno! É! Só que vocês tão viajando aí! What? Eita, porra! O que? Assaltou o Vitão! Ele me arrumou o carro ainda! Tchau, tchau, tchau!